Se alguém souber cantar, canta também Quero um beijo, meu, toma Eu adoro ver você assim Você passa e todo mundo olha Quero roubar você pra minha Quero um beijo, meu, toma Eu adoro ver você assim Você passa e todo mundo olha Quero roubar você pra mim Eu quero roubar você pra mim Quero dividir meu travesseiro Despertador, tocou a sete E antes que o dia comece, bom dia Adoro ver você abrir os olhos de matar Quero um beijo, meu, toma Eu adoro ver você assim Você passa e todo mundo olha Quero roubar você pra mim Eu vou roubar você pra mim Eu vou roubar você pra mim Quero um beijo, meu, toma Eu adoro ver você assim Você passa e todo mundo olha Quero roubar você pra mim Quero te contar os meus segredos Quero te contar os meus segredos Quero um beijo, meu, toma Quero roubar você pra mim Quero um beijo, meu, toma Eu adoro ver você assim Você passa e todo mundo olha Quero roubar você pra mim Uh, 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 uh Eu vou roubar você pra mim U, uh, 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 uh Quero um beijo, meu, toma Adoro ver você assim Você passa e todo mundo olha Quero roubar você pra mim Que demais!